Música Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Música Então hoje é dia 24 de outubro, é uma terça-feira, nós estamos aí vivendo realmente a palavra de Deus. Nós estamos lendo essa carta dos romanos, como você está vendo, é uma carta muito bonita. A gente hoje não pensa na dificuldade que os cristãos enfrentaram no começo. Por exemplo, como é que é distinguir aquele caminho de Israel do caminho que Jesus trouxe para nós? E aí depois vão percebendo, nós somos o povo de Israel que continua, mas aqueles costumes de Israel agora não são necessários para a gente se salvar. E aqui então nós estamos já no capítulo 5, versículo de 12, até o versículo 21, São Paulo, ele fala de uma coisa. O que que desequilibrou o mundo? O que que desequilibrou o mundo? O que que desequilibrou o mundo? Porque Deus fez tudo bom, como a Bíblia diz, né? Tudo era bom. E de repente o mundo fica aí. Casal brigando, um matando o outro, todo aquele problema de opressão que a gente vê no Antigo Testamento. O que que aconteceu no mundo? E São Paulo viveu num mundo que era muito, muito triste. O Império Romano, vocês não imaginam como é que era o Império Romano. Os romanos realmente eram cruéis. Eles não tinham respeito pelas pessoas, não. E aí então ele fala assim, o que que aconteceu? Aconteceu que houve um, no começo do mundo, uma coisa que estragou tudo isso, que ele chama de pecado. O pecado entrou no mundo por um só homem. Então, vamos dizer, aquele comecinho, Adão e Eva, então, entrou o pecado. E o pecado estragou o mundo, estragou o mundo. E a morte, através do pecado, entrou a morte. Então, aquela situação que Paulo estava vivendo, que viviam antes também, né? Aquelas mortes, aquela opressão do Império Romano. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, que não é que cada um fez o pecado, mas aquela desordem inicial desordenou tudo. E aí veio realmente o que aconteceu. E aí então, ele vai dizer, a transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito construído através de um só homem, Jesus Cristo, se arramou em abundância por sobre todos. O que ele quer dizer? A linguagem de Paulo é de um homem que era estudado. Ele era mestre em Bíblia. Ele era rabino, né? Então, às vezes é complicado a gente entender o que Paulo quer dizer. Mas dá para entender a gente ir arredondando. Então, ele fala, pecado desmantelou o mundo, desordenou o mundo, trouxe consequências à morte. Agora, o que Deus fez? Ele mandou o filho dele, Jesus, vir morar no meio de nós. Deus, inclusive, viver entre nós, morrer por nós, ressuscitar. E ele, então, veio recuperar, veio recuperar a humanidade. Então, ele mostra um caminho novo que nós podemos viver. E aí, então, ele fica comparando, né? Por um homem, entrou a morte. Agora, por outro homem, que é Jesus Cristo, veio à vida. Então, ele compara Adão e Jesus Cristo, mostrando que Jesus é superior a Adão e veio trazer essa reconciliação do mundo com Deus e consigo mesmo. Ele diz aqui uma frase que eu acho bonita. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só, que é Jesus Cristo, trouxe para todos os homens a justificação que dá à vida. Quer dizer, nos tornou justos. E aí, então, realmente nos trouxe possibilidade de dias melhores. É bonito isto, ver que realmente Jesus fez por nós. Quando nós conhecemos quem é Jesus, nós ficamos fascinados por Jesus. Então, agora, uma bênção para você, tá bom? Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.